Olha só meu bebê, estão querendo saber Por que eu e você vive nesse love louco Que não se acaba e nem fica pouco E nem brigando separa um do outro Faz reaumentar nosso tesão, a nossa paixão Somos o casal mais comentado da cidade Uns acham nosso amor fake e outros verdadeiros Mas se todos querem mesmo saber a verdade Lá lá se gostou, só se só existe um segredo É o olhar que deseja, abraço que prende, é um beijo que cama É a pegada gostosa, é o chão que nós dois sai de cima da cama É o olhar que deseja, abraço que prende, é um beijo que cama É a pegada gostosa, é o chão que nós dois sai de cima da cama O segredo é que a gente se ama O segredo é que a gente se ama O segredo é que a gente se ama Olha só meu bebê, estão querendo saber Que eu e você vive nesse love louco Que não se acaba e nem fica pouco Que nem brigando separa um do outro Faz reaumentar nosso tesão, a nossa paixão Somos o casal mais comentado da cidade Uns acham nosso amor fake e outros verdadeiros Mas se todos querem mesmo saber a verdade Pra um lance gostoso assim só existe um segredo Você nasceu, você nasceu É o olhar de desejo, abraço que prende, é um beijo que cama É a pegada gostosa, é o chão que nós dois faz em cima da cama É o olhar de desejo, abraço que prende, é um beijo que cama É a pegada gostosa, é o chão que nós dois faz em cima da cama É o olhar de desejo, abraço que prende, é um beijo que cama É a pegada gostosa, é o chão que nós dois faz em cima da cama É o olhar de desejo, abraço que prende, é um beijo que cama É a pegada gostosa, é o chão que nós dois faz em cima da cama Ai, 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 o segredo é que a gente se ama Ai, 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 o segredo é que a gente se ama Ai, 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 o segredo é que a gente... Ai, 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 ai Obrigado meu parceiro Rodrigues Cê é negro rico, acústico diferente É a pressão para a gente